Na última sexta-feira, o Centro de Convenções da UFSM recebeu o evento Salão de Empreendedorismo e ficou lotado de pessoas e empresas que têm um objetivo em comum, empreender. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2018 apontou que dois em cada cinco brasileiros em idade produtiva comandam ou planejam iniciar um negócio. A pesquisa indicou também o crescimento da população jovem entre esses empreendedores e é em eventos como esse que ideias inovadoras podem nascer. A Cecília foi uma entre as mais de 1.100 pessoas que prestigiaram o evento. Ela participa da empresa Júnior F5 desde o início da faculdade. Atualmente é diretora de marketing e também é assessora de negócios do Núcleo de Empresas Júniores de Santa Maria. É um processo mais natural vir para cá, para olhar um pouquinho mais as inovações que a gente está tendo na cidade, ter um contato com as empresas que estão apoiando esse ecossistema de inovação em Santa Maria. Inicialmente eu espero encontrar um pessoal que traga muitos insights para o nosso contexto de movimento Empresas Júnior, além de também ter esse contato com as empresas que estão fomentando o empreendedorismo. O desejo da Cecília foi atendido. O salão trouxe quatro empreendedores consagrados nacionalmente e com ideias inovadoras. A Tatiana, por exemplo, criou em 2015 a empresa Vitude, um site especializado em terapia online que atua em 22 estados brasileiros. A ideia é mostrar que às vezes através de um problema nosso ou uma dor de alguém próxima, é possível a gente criar um negócio disruptivo e de fato inovar. Acho que um dos principais pontos é nunca desistir da ideia, né? Eu acho que tem uma coisa de resolver empreender, tenho certeza que aquilo vai dar certo, então é ter persistência porque a gente ouve muito não, a gente está num país que é super burocrático, que a gente sabe que tem dificuldade às vezes de encontrar um financiamento, mas se a gente continua trabalhando e continua sendo persistente, a gente consegue ter êxito. Outra empreendedora que viu em um problema social uma oportunidade de inovar é a Natália Pitch. Há dois anos ela criou a Reciclo, uma empresa que recolhe o lixo orgânico, transforma em compostagem e devolve aos assinantes do serviço, todo mês, mudas de plantas ou adubo orgânico. Eu venho de Porto Alegre, que é a capital aqui do Grande do Sul, e a gente gera 1.700 toneladas dia e praticamente todo esse resíduo acaba num ateu sanitário. Isso equivale a cada dois dias a gente dar uma volta ao mundo para levar o resíduo de Porto Alegre para um ateu sanitário, sem contar todos os recursos que a gente perde, tanto a conta que a gente paga, quanto os resíduos, os materiais que a gente perde colocando em um ateu sanitário. Então o orgânico deveria virar adubo e voltar para a agricultura como insumo, e os materiais recicláveis deveriam voltar para a indústria, para a produção de novos produtos. E isso se tornou, na verdade, o meu propósito de empreender. Às vezes a gente tem boas ideias para solucionar bons problemas, mas a gente, talvez, culturalmente, ou mesmo durante a faculdade, a gente não tem um auxílio ou um estímulo de tentar arriscar e colocar isso. E talvez a faculdade seja um dos melhores momentos, porque tu pode arriscar sem muita coisa para perder, digamos assim. E foi justamente na faculdade, aqui, na UFSM, que o Leonardo Guedes começou a empreender. Em 2010, ele criou a startup Shippinside, uma empresa que produz coleiras para monitorar a saúde das vacas. Hoje, intitulado Calmed, o empreendimento atua em 11 estados brasileiros e é avaliado em 40 milhões de reais. O pessoal conhece a parte bonita da Calmed, a parte das milhares de vacas, a parte dos investimentos, da abrangência, mas muitas vezes não conhece as dificuldades que a gente passou para estar onde a gente está, né? Até por ter saído de dentro da universidade, estudantes ainda, sem recurso. Então, assim, o que a gente fez nesse caminho para chegar lá? É mexer um pouco com eles e tentar tirar eles do conforto, do equilíbrio e tentar colocar eles assim, cara, será que o que eu estou fazendo é suficiente para a minha vida ou eu posso fazer mais? E para finalizar, com chave de ouro, o escritor Marcos Piangers, que deslanchou na literatura em 2015 após o lançamento do livro O Papai é Pop. Ele falou sobre criatividade, inovação e seu último lançamento, o livro A Escola do Futuro. E a Escola do Futuro fala sobre essa educação necessária para preparar jovens e também adultos para um mundo em constante transformação. Sair dessas pequenas zonas cotidianas de conforto é um exercício constante para uma vida um pouquinho mais excitante, um pouquinho mais inovadora, um pouquinho mais criativa. E é sobre isso que eu vou falar, sobre como a escola e a educação deveriam estar incentivando esse tipo de desconforto, um certo desconforto que pode estimular crianças que já têm um ímpeto criativo, inovador, inventivo, a persistirem nisso ao longo da vida. A chegada das minhas filhas me apresentou a possibilidade de um mundo muito mais encantado porque eu olho para elas e vejo que elas acreditam que podem ser o que elas quiserem. Além das palestras, no Rau também estiveram empresas patrocinadoras e apoiadoras do evento. No ano passado, foram apenas dois patrocínios. Já nesta edição, foram 12. Prova-te que o empreendedorismo local só tende a crescer. Para a gente conseguir fortalecer todo esse contexto, né, da gente ter pessoas mais capacitadas aqui em Santa Maria, trabalhando e permanecendo na cidade para trazer mais... Mas, assim, para agregar mais a cidade, as novas ideias e aos jovens também. Isso é importante, acreditar no próprio sonho e não recuar quando alguém fala que a gente está doido, que isso é loucura ou que é impossível, porque já diria o Walt Disney, né, que no impossível a concorrência é menor. E as novas ideias e corrigir-aleminha. O que é isso?